Shail Sonnen se envolveu em mais uma polêmica, dessa vez com um torcedor durante o evento do UFC em Las Vegas nos Estados Unidos. Tudo aconteceu na sessão de perguntas e respostas. Sonnen não gostou da afirmação de um fã que disse que o lutador não passa de um fanfarrão e que só permanece no card do UFC porque dá audiência com polêmicas. Sonnen, é claro, não gostou nada, nada e discutiu ásperamente com um rapaz, o chamando de estúpido. Licitamente exaltado, o falastrão zombou do fã, ameaçou descer do palco para uma luta e o impediu de continuar o diálogo. No fim, o apresentador John Wannick levantou o braço de Sonnen, declarando vencedor da discussão.